E aí, criançada? Pronto para mais uma atividade? Vamos lá, hein? Sou o Tensei Manabo, sou de Caratelos da União Brasil, em parceira com a Prefeitura Municipal de Rio Preto. Hoje nós vamos trabalhar o chute, que é o Maegiri, que é o chute frontal, de frente. Maegiri quer dizer frente, guiri, chute de frente. Ok? Então vamos lá. Vai ficar em Kamai, em Rei Kodachi, preparou as mãos e só vai se levantar o joelho e chutar. Então só isso aqui ó. Levantou o joelho, chuta, volta e desce. Levantou o joelho, mantém o joelho, mantém o equilíbrio, chutou, voltou e desceu. Vamos lá. Perna esquerda vai começar, hein? Lá e volta. Lá e volta. Ni, san, xe, go, rogo, shi, haji, ki, chu. Moleza, né? Tranquilo. Vamos dificultar um pouquinho, tá? Você vai posicionar a perna em Motodachi, tá? Mantenha o Kamai, Motodachi, é isso aqui ó, tá? Não muito aberto, tá? Uma base confortável, para você ficar, manter o equilíbrio, tá? E a perna na frente, o Kizamigiri. Isso aqui, tá? Qual que é a intenção? O equilíbrio, tá? Você vai tentar manter o equilíbrio, a boa forma, a postura. Daqui para cima, do quadril para cima, você não pode mexer o corpo, não pode balançar, tá? Se balançou aqui para cima, é... Pega o deixeiro do equilíbrio e você é perigoso de acabar caindo. Então, toma cuidado aí, tá? Então, Kamai, i, chi. Vamos começar com a perna esquerda, tá bom? Então, vamos lá. Ni, levantou, chutou e voltou, tá? Sam, mesma coisa. Chi. Boa forma, não esquece. Go. Do. Chi. Chi. Traz um pouco o tronco para trás. Traga um pouquinho. Um pouquinho. Fiquei... É... De pé numa perna, equilíbrio, equilíbrio numa perna. Você vai levantar o joelho, chutar e voltar, tá? Não traz muita perna, o tronco. Senão você vai ficar, perdeu o equilíbrio, tá? Então, traz um pouquinho só. Você alinhar, chutar e voltar. E cai com boa forma em Kamai, tá? Lembra dos braços. A mão da frente protege o rosto. E a mão de trás protege a barriga. Tá bom? Você vai fazer isso lado esquerdo e lado direito. Os dois lados, tá? Agora, você vai fazer o chute avançando, que é o andando. Chutou, caiu. Chutou, caiu. Beleza? Então, vamos lá. Kamai. Mantém a perna esquerda na frente. Vai chutar com a perna de trás, ó. Hit. Ni. O chute, a ponta do pé vai atingir na altura do umbigo mais ou menos, tá? Não muito alto e não baixo demais, tá? E sempre que você for chutar, você vai chutar com o bico no pé, tá? Com a ponta do pé e trazer o pé para trás, tá? Então, você vai chutar, um, dois e voltar. Aí você desce, tá? Então, um, dois e desce. Vamos lá. Hit. Voltou. Chutou e voltou. Ni. Chutou e voltou. Pisou, tá? Tranquilo? Vai lá, pratiquem o máximo que você pode, tá? O máximo, o máximo mesmo, tá? Só vai te fazer bem. Vai te fazer uma pessoa melhor, uma pessoa mais esforçada. E não desista nas primeiras dificuldades. Sempre insiste, insiste, até você atingir a perfeição. Ok? Eu desejo uma boa atividade. Um abraço para toda a família. Até o próximo encontro. Pôs!